Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, Victor Best Time E hoje galera, estou aqui para gravar mais um vídeo Só que dessa vez, estou aqui no Brawlhalla E agora eu ganho um PC E eu bati 100 inscritos galera, muito obrigado Por todo mundo que se inscreveu ainda no canal, sério, muito obrigado E... é... Como eu vou explicar? Eu não fiz um especial ainda E faz muito tempo que eu não posto vídeo Porque eu não tinha como gravar no meu celular Porque ele já estava indo de base, já vai jogar de Vasco e já jogou Está lá na campeonata Mas enfim Hoje e agora que eu tenho um PC Eu quero gravar muitos jogos para vocês E eu juro que eu vou gravar muitos jogos Como Cuphead, Among Us, Minecraft, Brawlhalla E entre outros, FNAF e etc E... quando eu gravar esses jogos Vocês podem me passar desafios nos comentários Beleza? E quando eu passar esses desafios Eu posso tentar fazer Ou eu posso até jogar com vocês É só vocês me passarem Botarem um código aí Quando eu tiver fazendo uma live Por exemplo, eu vou fazer uma live esses dias Falar nisso E daí quando eu fizer essa live Vocês podem me mandar um código aí Com os comentários que eu jogo com vocês E... acho que é isso Vamos jogar umas partidas aqui E se vocês gostarem do conteúdo de Brawlhalla Vocês deixam o like E comentem aí nos comentários Se vocês querem que eu grave mais Na verdade, vamos fazer assim Se esse vídeo bater No máximo uns 15 likes Que eu sei que não é muita gente Que assiste os vídeos E demora bastante para ter like Eu gravo mais de Brawlhalla para vocês Se não tiver Acho que eu... Vou deixar para lá Esquecer E vou tentar gravar outra coisa Mas vamos jogar essas partidas aqui E vamos ver o que vocês acham E depende muito do que vocês quiserem Galera, também Porque, ó Tem vários modos Eu prefiro ver um Star Trek Mas eu vou jogar uma partida desse Uma partida desse Depois desse O que vocês acham? Ok, vamos lá Primeiro Eu acho que O melhor de vocês escolher Eita, pelo que tá alto o barulho Que o Red Raptor Red Raptor Eu não sei por que eu falo desse jeito Sotaque Eu acho ele bom para combo Mesmo que Ah, falando disso Eu já joguei esse jogo Então não me Não acho que eu não sou Tão bom assim Eu não sou bom Eu sou horrível nesse jogo, na verdade E... Bom Né Vocês estão ligados Que é complicado, né Esse jogo não é fácil não, gente Então A gente vai fazendo o que der aqui, né Ok Vamos aqui Ó, esses caras parecem ser bons, mano Tô vendo que eles têm uma cor mais avermelhada E... É bem difícil de conseguir essas cores aqui Ok Ah, mano Morri É, não matei, né Mas ele me matou Eu matava Mas eu levei ele junto Meu Deus Nossa, por um segundo Eu achei que eu que tinha voado Ah, morreu Sozinho ainda Ah, mano Ah, coisa super atingida Para a minha própria banda Mano Dois Red Rappers Na mesma partida, cara Que loucura Não Caramba Ok Ok Já levamos Já levamos um Já levamos um E levamos todas as vidas dele juntos Já tomou Ah, não Já fui de base Eu acho que ele vai sempre ficar usando o mesmo ataque É, como eu imaginei Quando ele pega uma arma, esse cara aí Eu não considero ele spammer Spammer de spam adequado Mas ele é considerado um spammer Já que ele estava sempre usando o mesmo ataque toda hora E eu não considero essa estratégia Porque isso é muito roubado Então só bora Tentar matar esse Engenido É Nossa, meu Ivi Eu acho que a gente já está com os jogos ainda Mas não vamos comemorar isso da hora Porque, né Não sabemos o que vai O que sai por ali Vai que esse cara aqui Estava brincando com o nosso tempo inteiro Mas eu acho que é Gigi, né Oxi Foi ele que tinha chamado aquele negócio? Acho que não Acho que não vai dar muito certo Essa sua estratégia, não Vou ser bem sincero E acho que Se tu usar o mesmo ataque Vai funcionar toda hora Pode funcionar Pode funcionar Mas não sei É Foi boa a partida Foi muito boa Eu admito que eu tive dificuldade Eu fiquei com uma vida ali, eu acho E... Ah, eu fiquei com... É, eu morri, eu morri Nossa Que carozinho Beleza Tá, agora que eu já joguei uma partida de 1v1 Strike Olha, meu amigo está online Tá, agora que eu já joguei uma partida de Tá Tá, vamos lá jogar, galera Vamos deixar esses dois aqui Assis Eu vou deixar eles aí jogar a partida deles Só dei uma conversada ali Desculpa pela perda de tempo ali Mas... Vamos lá, né Agora que eu já joguei uma de 2v2 Eu vou jogar Eu acho que um modo livre Pra escantar a cabeça De Red Raptor de novo E para na última de 1v1 Será que eu vou escolher 3 pessoas que eu acho que vai ser legal? Tome Tome, tome, tome Ui Ai, não Ui Tá bom Ai, cara Eu não vou... Os caras não têm título Mas eu tô sentindo que aqueles caras aí Da foice não vai ser moleza não, hein 2, 1, bravo Ah, tá bom, tá bom Nossa E aí Vai Vai Ih, ferram Ah não! Tô vivo ainda não! Receba! Pegou o combo, né? Pegou, pegou, pegou o combo, pegou o combo. Ah, tá. Ah, é muito pronto. Mas pra que... Eu já vou logo falando, tá vendo? Lembra daquele cara que eu tava falando ali? Meu amigo, ele é muito viciado nesse jogo. Ele tem mais de 100 horas de gameplay. Se vocês quiserem, eu também gravo com ele um PVP pra vocês verem a habilidade de moleque. Ai, não! Mataram! F por avisos comentários. F me tinha. Ok. O cara... Oxi! O cara morreu duas vezes. O cara renasceu e ia morrendo, tá ligado? Como assim, mano? Coitado, mano. Ele deve ter... rateado, sei lá o que ele fez. Morreu até pra matar, ele trouxe. Vai fazer os colminhos pra cima de mim. Não, moleque! Vamos só fazer o combo da força, eu acho. Tá aprendendo, tá aprendendo. Pô, ele tá quase conseguindo fazer aquele combo da lança. Vou falar que ele é. Pô, mano. Já tô sem arma, já, mano. Toma! Ha! Certinho. Toma. 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 Só na paracica. Ai. Ai. Ah, sabia? Não, não sei. Não, é minha arma. Tá. Tô. Tô tão 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 ruim nesse jogo, vou falar, mano. Esse jogo até que é bom. Esse jogo até que é bom gravando assim. Eu achei que ia ser mais difícil jogar, tá ligado? Mas até que não é tão difícil. Eu achei que ia lagar, tá ligado? Mas, assim, não. Tá vizinho, mano. Na gravação deve estar uma belezura, né? Na gravação deve estar um lagadaço. Eu não sei da onde que ia ser, hein, né? Eu acho que... Eu acho que a gente vai jogar mais em GG, galera. GG. Nossa. Fiquei voando, galera. Ok. Vamos uma de um ver o Strike. Só uma. Só uma. Só uma. Só uma de um ver o Strike. Só porque eu tô indo bem, tá bom? Só mais uma. Só mais uma. Deve estar muito longo esse vídeo, gente. Acho que primeiro, realmente. Cross, Caspian e Red. Bom, eu ganhei duas seguidas. Será que eu vou conseguir ganhar mais uma? Acho que não, né? Acho que é bem difícil. Ferrou. Nossa. Ferrou. Eu acho que... Aquela ali do meio, mano. Eu acho que eu vou sofrer bastante. Vou falar. Sofrer bastante. Ok. Ok. Ah. O cara é bom. É. Ele é bom mais ou menos. Não é tão bom assim. Nossa. Tá lagado. De um jeito que... Meu amigo. Pensa num negócio lagado. Ah, não. Tem que melhorar um pouco. Não. Não melhorar nada. Tá muito atrasado se arrumando. Se matou de novo. Ele tá se matando. Não é possível. É. Ele tá se matando. Eu acho. Eu vou deixar ele me atacar um pouquinho. Pra ficar justo, digamos assim. Ok. Ele é bom, mano. Ele é bom. Ele só tava se fazendo. Eu acho que ele é bom de outro personagem, velho. Ele que... Se matar. Pra poder... Né? Cê sabe. Cê sabe. Tá. Per... Cara, eu não quero... Eu tô tentando aprender esses corpos. Vamos. Ai, não. Mano. Ferrou. Calma. Negócio. Vamos. Vamos. Ai. Ui. Ah, já sei o que eu queria fazer. Ele viu como o personagem é o Caspian? Ele deixou eu matar ele. Pra estar um PVP de Caspian. Entendeu? Acho que é isso. Eu acho. Ele vai ficar nessa. Cara, ele é sério que ele só vai ficar nessa. Ele só vai ficar nessa. Então eu vou matar logo ele. Tá. É. Foi legal, galera. Eu gostei. Tá. Foi legal. Foi legal. Então... É isso, galera. Se vocês gostarem. Se vocês gostaram da eu jogando Brawlhalla. E quiserem que eu jogue, mas... Ai, meu Deus do céu. É sério que os caras ainda... Eu tô me chamando lá. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve no canal aí. Pra apoiar. E... Que eu possa, talvez, comprar uma placa de vídeo. Porque eu tô meio pensando assim. Porque... Tá. Mas é isso. Não. Deixa pra lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E... Até mais. Falou! Tchau.